Panela Vapor Cozy Vapor 3 em 1 Cereja MTA A panela Cozy Vapor 3 em 1 da MTA oferece a possibilidade de cozinhar diversas receitas a vapor, preservando os nutrientes dos alimentos e sem a necessidade de óleo. Com design atraente e funcional, a Cozy Vapor é ideal para servir até 4 pessoas, trazendo qualidade e eficiência a um preço acessível. A Cozy Vapor 3 em 1 da MTA possui uma construção robusta em alumínio com revestimento antiaderente, o que garante a durabilidade e facilidade na limpeza. As alças e pegadores em baquelite são todos antitérmicos, proporcionando segurança ao manusear. E essa panela é composta por 3 partes. A base para adicionar água, uma caçarola com furos para os ingredientes e uma tampa de vidro temperado que permite visualizar o processo de cozimento. E com capacidade total de 3 litros e compatível com fogões tanto a gás, quanto eletrônicos, quanto vitrocerâmicos, essa panela é prática e versátil. A capacidade de água da base é de 2 litros, permitindo um cozimento eficiente e rápido. A ausência de tensão elétrica e acessórios adicionais só simplifica o uso também, focando na funcionalidade essencial para o preparo saudável dos alimentos. E a Cozivapor 3 em 1 é muito bem avaliada pela galera, viu? Com uma nota média de 4,6 estrelas e um total de mais de 190 avaliações. Os consumidores destacam a qualidade do revestimento antiaderente e a rapidez no cozimento dos alimentos. O tamanho adequado para famílias pequenas e a facilidade de uso também são pontos frequentemente elogiados. No mercado livre, o preço atual é de R$ 118, sendo uma opção bem econômica para quem procura cozinhar de forma mais saudável. E se você está pensando em investir aqui na Cozivapor 3 em 1, é recomendável realizar a cura do teflon antes do primeiro uso, para você garantir a durabilidade do revestimento antiaderente. E também é sempre bom usar esponjas macias para limpeza e evitar o uso de abrasivos que possam danificar a superfície. Além disso, é uma boa prática você cozinhar a vapor uma quantidade de água suficiente para o tempo de preparo desejado, para evitar a necessidade de reabastecimento durante o cozimento. Mas basicamente, a Cozivapor 3 em 1 da MTA é uma excelente opção para quem está procurando uma alimentação mais saudável, sem abrir mão da praticidade. Com uma construção robusta e materiais de qualidade, essa panela aqui oferece um excelente custo-benefício. As avaliações positivas da galera só reforçam a sua eficiência e funcionalidade, fazendo dela uma escolha acertada para qualquer cozinha. E aí E aí E aí